E na região de Manhuaçu, a polícia civil cumpriu vários mandados de prisão relacionados ao descumprimento de medida protetiva. Uma das prisões ocorreu no distrito de Bom Jesus de Realeza, onde um homem inconformado com o fim do relacionamento passou a procurar constantemente a mulher. Ele fugiu por uma área de mata, mas foi capturado. Outro indivíduo, também alvo da Operação Átria e que mora na cidade de Martins Soares, fugiu para o estado do Espírito Santo. Durante este mês, até agora, na comarca de Manhuaçu, foram cumpridos outros três mandados de prisão. A polícia pede às mulheres vítimas de violência doméstica que não fiquem caladas e que denunciem os agressores.